As coisas que ela faz quando está comigo Faz esquecer o passado, imagina o que eu vivo Vai ver no meu olhar aquilo que eu não digo Já era tarde e eu servi dois copos Não dava para ser de outro modo Disseram-me tenho sorte e eu concordo Elas ensinam-me a ser mais lógico Acordo à sobra, com boas horas para o negócio E eu estava pronto há tanto tempo Mas sinto que ainda é cedo e ainda sinto medo Porque ponto a ponto se chega ao extremo Libertei-me do veneno e se cair ela não vai entender As coisas que ela faz e coisas que ela diz Está pronta para bazar, souber que eu não ouvi Cresci num bom lugar, ela também cresceu assim E quer viver o resto ao pé de mim O que eu prometi vou cumprir Não falei sem sentir, eu sei o caminho Não falei sem sentido, quando eu sei não duvido Mas como é que eu te explico? As coisas que ela faz quando está comigo Faz esquecer o passado Imagina o que eu vivo Vai ver no meu olhar aquilo que eu não digo Que eu não digo Já era tarde como era costume Mata-me à beira do lume Fizeste-me encontrar o rumo Sem nunca cobrar o mundo Eu devo-te isso tudo Não me esqueço do que juro O horizonte ainda é longe, meu amor A terra ainda gira O céu não perdeu a cor Noites na companhia um do outro A tentar viver a vida com sabor As coisas que ela faz Fizeram-nos chegar aqui Ou foi obra do destino Um dia em que a conheci Ainda era aqui Noutra era tipo Quando gostavas que tinhas que falar ao ouvido O que eu prometi Vou cumprir Não falei sem sentir Eu sei o caminho Não falei sem sentido Quando eu sei não duvido Mas como é que eu te explico? As coisas que ela faz Quando está comigo Faz esquecer o passado Imagina o que eu vivo Vai ver no meu olhar Aquilo que eu não digo Que eu não digo Que eu não digo As coisas que ela faz Quando está comigo Faz esquecer o passado Imagina o que eu vivo Vai ver no meu olhar Aquilo que eu não digo Que eu não digo Que eu não digo As coisas que ela faz Quando está comigo Vai ver no meu olhar Aquilo que eu não digo As coisas que ela faz Quando está comigo Faz esquecer o passado Imagina o que eu vivo Vai ver no meu olhar Aquilo que eu não digo Que eu não digo Que eu não digo As coisas que ela faz As coisas que ela faz As coisas que ela faz